olá seres desconhecidos que nos falaram bem-vindos a mais um vídeo de Hearthstone, beleza galera? em off eu tentei gravar esse vídeo que vocês estão vendo agora mas não deu, tá o que eu fiz? fiz várias emissões e só isso mesmo eu tenho essa aqui pra fazer hoje e belezinha em off também atualizou e galera hoje a gente ia jogar taverna só que vai ficar pra amanhã que é domingo porque olha só eu vou escolher aqui o personagem e vou jogar olha isso aqui aconteceu quando estava gravando o jogo da taverna simplesmente eu já entrei e saí do jogo e isso que não deu então vai ser pro vídeo amanhã de domingo ok? um dia só não vai fazer muita diferença não tá enquanto isso vamos jogar aqui no da ranqueado que não estava nos meus planos tá ligado? porque eu ia fazer outro deck pra eu gravar pro jogo de domingo isso o vídeo de domingo ia ser outro deck né? mas como eu não fiz ainda então vamos jogar de elemental xamã cara o vídeo muito um vídeo um deck velho ok? vamos ver se ainda está funcionando né hoje em dia porque hoje em dia eu jogo de Tolkien xamã e às vezes desse aqui quando eu estou enjoado de Tolkien xamã mas esse elemental xamã eu fiz no começo e ainda craftei uma lendária pra ele que foi o Calimus eu craftei a lendária do Calimus eu não ganhei ela eu craftei simplesmente retardado talvez então esse que é o deck ah eu só botei o alakir esse deck tá modificado mas se você colocar esse nome aqui você você colocar esse nome aqui ó você vai achar ele na internet né? mas eu coloquei o alakir só porque eu tinha um alakir mesmo e ele é um elemental tá ligado? ele comba bem eterno esse deck e tá vamos fazer aqui né? colocar... passar o mouse por cima caraca galera sério eu tava indo gravar a taverna e deu aqui um problema chatão vai eu reiniciei o jogo e não deu em nada que triste tá fazer o que né fazer o que é? vamos jogar o elemental xamã no famoso famoso elemental xamã mano foi tão rápido ali pra abrir as cartas que aqui tá demorando tá eu tava fazendo teste aqui no casual pra ver se tava funcionando normal casual mas parece que é só a taverna mesmo talvez eles tenham feito alguma coisa errada na taverna e tal fala ali que é um erro quando eu iniciei o jogo mas eu creio que seja um erro na taverna mesmo que eu já reiniciei o jogo tá ligado? tá como eu tava dizendo em off teve uma atualização eu não sei se eu disse na verdade que eu já gravei um vídeo antes entre aspas já vi uns dois a três minutos de vídeo é... teve uma atualização no Hextone galera e agora já tem um novo... o novo... qual é o nome cara? eu esqueci galera teve uma atualizaçãozinha básica ela colocou o novo cenário isso lembrei cenário de... do... do trono de gelo então né não é esse daqui mas também tem esse botão aqui ó ó desistir agora tá percebi né tá tá... daquela cor ali vermelha eu não sou do autônico não é porque as vezes eu... simplesmente eu bugo em falar a cor velho é esquisito as vezes eu bugo em várias coisas na verdade não é só falar a cor não e também tem um novo cenário do... do trono de gelo é beleza deve ter muitas mais coisas que eu não sei ainda tá ligado? porque eu tô... eu tava estudando tava estudando então eu tava sem tempo de olhar o youtube nessa semana toda passada né porque esse vídeo tá saindo no sábado claro se você assistiu no sábado e aí semana passada desse sábado né eu estudei a semana praticamente toda então eu não sei ainda não estou sabendo não estou por dentro do que está acontecendo nesse mundo tá isso aqui é um elemental é porque ó no turno 3 eu vou jogar esse elemental e no turno 4 eu vou jogar esse outro entendeu? aí sim hein galera uma vez eu tirei uma bota nessa plantaçãozinha e também já tirei uma... qual é o nome dessa coisa aqui essa fruta aqui vermelha vermelha não né roxa eu já tirei a dourada cara eu nunca tinha feito isso eu só fiz isso uma vez a bota uma vez e a dourada também uma vez a cinza é a cinza só peguei uma bota e uma dessa... eu digo que isso aqui é uma cereja cara uma cereja dourada cara sério o bagulho é doido aqui que eu não... então é fagão é verdade que é o Hexton cara que está alagado tipo aquele problema lá da taberna quando a terra se move e o império sucumbir vou te ver derreter a gente tem que o mais rápido possível encher esse campo porque é ele é... é além de enchais né então beleza ok ele vai conseguir tirar disso aí porque ah ele pode ter uma a chuva é outro o custo 3 que dá esfriar custo 2 na verdade beleza por ok não vejo problemas aqui don't have problems cara quase jogando carlos aqui ele não tá ativado vai que triste eu vou jogar isso aqui o negócio aqui para ativar o carlos agora está ativado já vai ser aqui eu queria um de cura mas também tem problema não de provocação mesmo eu te queria curar esse bichinho aqui a fada de fogo a fada de fogo não é o nome dela isso bichinho 1 turno 1 que gera outro bichinho 1 barra 2 nossa que triste tá eu vou usar aqui o botão que eu acho bom usar tá ligado para tirar esse tal nos que eu tava ainda dando mágica de comprar cartão achei melhor tirar e beleza pronto eu tenho ó um bicho barra 1 2 bichos 3 barra 2 e um bicho 0 barra 3 lacai né que eu chamo de bicho mas ela cai uma ré mas ela cai vocês já tinham percebido isso aqui a atrás do totes lavaredes assim tipo uma chama demoníaca eu vim perceber isso aqui é um tipo não muito tempo ano passado não tipo é esquecido eu falar isso mas é um tempo atrás que eu fui pegar fazer a miniatura do vídeo era exatamente estádio de lavaredes aí eu fui ver a imagem toda e percebi isso tá ligado tá ele já colocou pode enxergar aqui né então a gente tem que andar rápido aqui então não vai dar certo ou sou o meu chamado qual desses é melhor um espero que é bom esse cara também eu acho que esse cara que é melhor mesmo usando site não é uma matemática ela aqui ela aqui beleza peguei provocar o que é ótimo eu já vou dando uma porrada aqui na cara dele porque ele dá 14 de vida tem um bicho 2 barra 2 e 8 de mana eu não vejo muita gente chance de tirar esse campo todo não velho já gastou uma patada também ele pode ter fogo no... é como é que é? eu não lembro eu não lembro não sai da casa mas ela causa dois de dano em todos ou um de dano um de dano não dois de dano em um acai ó beleza tipo aqui tá tranquilão tá ligado tá tranquilão o que que você tá fazendo ele tá contando pra ver se já ganhei talvez eles estão te contando pra ver se já ganhei então beleza tá deixa eu ver aqui dependendo da casa que eu vejo eu já ganhei não não ganhei ainda tá deixa eu pensar aqui fazer isso aqui e... acho que não sei se isso aqui vale a pena acho que vale a pena fazer isso aqui torrar um de dano aqui e foi mais pelo barulho galera porque se eu pegar todos no meu quarto não deveriam estar fazer isso aqui ok ele tá com 4 de vida eu vou tacar esse provocar aqui ó eu tenho 2 barra 4 para provocar e 5 barra 5 e eu tenho 30 de vida ele tem 4 né e o campo também tá muito desigual eu acho que já ganhei esse aqui então parece que o... a fúria dos erros do fogo ok tá ele ganhou 2 de mana mas só se ele pegar uma viva alguma coisa do gênero então como eu disse... cara eu perdi a total ali de raciocínio como eu disse eu acho que ainda tá bom mesmo esse... esse deck aqui tá mas mesmo assim você perdeu cara tem 12 de vida ah tá ele bateu ali tirou humm isso aí foi interessante isso aí foi interessante tá isso aqui eu quero jogar esse bichão cara esse bichão é muito bom e aí é um elemental então não vou jogar esse daqui para a gente falar os elementais eu vou jogar eu não vou bater eu vou matar esse daqui que eu tô tô ganhando o campo né então beleza enquanto estiver ganhando o campo os grandes já assim pode crescer pode crescer mas não tem tanto problema não aí ó jogou esse bicho aí beleza eu mato esse bicho aí tranquilo tá ligado ó 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 Beleza, tá ativado aqui, né? Ele já vai ganhar o... O escudo divino provocar. Mas acho que eu vou jogar o Calimus, porque o Calimus vai dar muito dano. Que Calimus, mano? Olha lá aqui. Olha aqui, dá 6 de dano. 6, 10. E ele tem quantos de vida aí? Tem bastante. Caraca, ele tá ganhando muita vida, cara. Que eu não gostei disso. Eu não gostei não, que ele tá ganhando vida. Gostei não. Dessa vez eu não gostei. Tá. Dessa vez eu vou preferir fazer isso, ou isso. Não, acho melhor ele não comprar carta, né? Porque ele pode achar as respostas que ele quer. Vamos fazer isso. Vamos jogar aqui para jogos elementais. Vamos fazer isso aqui, beleza. Comprar mais carta. Vamos comprar carta. Se eu pegar o Calimus, ele já causa 12 de dano no... Não, é 6. Ou é 6 ou é 12 de dano na face do aponente, né? Então, o que é bom. Mas eu não tô encontrando ele. Ele tá aqui na metade do deck. Caraca, olha só. Ah, ele não morre de fadiga, né? Eu falei. Ele pode morrer de fadiga, mas... É, golem de jade, né? Baralho é 1. 1, golem de jade em baralho 3. Uma carta, né? Dos golem de jade. O que fazer? O que fazer, cara? Desiste, desiste, desiste. Na moralzinha. Eu gostaria, assim. Se você desistisse. Aproveita que o botão tá com a nova cor, né? Tá, onde tem luz da féria que eu não vi? No meu... Caraca, se eu fosse você, eu tirava a minha compra e a minha carta. Mas ele é meio burro, pelo que eu tô vendo. Ou ele, tipo, desistiu, tá ligado? Falou, não, deixa pra lá. Isso aí é muito... Porque se eu fosse ele, mano, eu tinha que tirar a compra de carta. E se eu fosse ele, eu tinha que tirar a compra de carta. Então ainda vamos curar a vida de geral. Comprar mais carta. Maravilha. Eu tenho dois provocadores, cara. Você consegue matar um deles. Na verdade, é. Consegue matar um deles, só. E tem oito de vida, né? Acho difícil de ganhar. Pode apostar. Ah, ele vai usar de novo aquela tática. Não, não, nessa daí não. Era outra tática. A cara é de dar armadura, pô. Dar mais um, mais um pro bicho e ganhar armadura. É, ele fez isso. Tá, matou o meu bicho ali. Eu vou usar aqui uma involução mesmo. Porque eu acho bom o suficiente. Eu posso usar isso. Não, mas isso aqui não mata todos. Involução mata, entre aspas. Último suspiro causa dois de dano. Tá, bom. Veja o gato. Veja o gato. Ia dar cinco de dano com aquilo ali e eu já ia ganhar lá. Olha, estão em vitórias bônus. Que bom. Que maravilha, hein? Que maravilha. Adoro vitórias bônus. Caraca, esse vídeo tem dois minutos já, galera. E eu só gravei uma partida. Mano, deu uma travadinha aqui que eu não gostei. Tudo bem. Esse aqui é o in-off. Eu com certeza vou completar essa missão. Hoje eu tenho o dia livre, entre aspas. Entre aspas. Porque eu tenho que sair. Né? Mas. Mas beleza. Mas beleza. Essa música aqui eu gostava bastante dela. Mas eu enjoei de ouvir essa música do Hextone. Tem a outra que é melhor. Eu acho que a outra melhor. Mas era legalzinho. Eu gostava quando eu era menor, né? Porque eu jogo Hextone há muito tempo. Olha. Esse aqui é o fundo da... Esse aqui é o fundo, tá? Novo. Vitória ou morte. Do trono de cavaleiros de gelo. Do trono de cavaleiros de gelo. Do trono de cavaleiros de gelo. Do trono. Vocês devem ter dito nada que eu falei, né? Cavaleiros do trono de gelo. Ok. Tava procurando tudo no 2, mas... Ele bloqueou o meu próximo ponto, tá ligado? Ok. Bonito, cara. Eu já... Eu mexi já nesse cenário. Já joguei uma partida. Mas eu não descobri tudo, né? Eu sei uma coisa ou outra e tal. Mas eu espero até descobrir tudo. Provavelmente tem como, sei lá, fazer uma coisa especial. Tipo, ativar o vulcão lá do... Daquele... Da última expansão. Viagem é um Goro. Jornada é um Goro. Mano, o cara tá... Cochilando, velho. O cara tá cochilando. Ah, não. Ele tá olhando ali as cartas mesmo. Eu acho que ele tá esperando... Eu escolhi, mas eu acho que ele não viu o que eu já escolhi. Que aí tem pessoas que fazem isso. Elas esperam... Esperam os outros escolherem. Ele tá pensando muito mesmo. Agora que eu perdi a pensar, eu devia ter ido no banheiro antes que vai só gravar. Tô com vontade de fazer o número 1. Totalmente irrelevante pro vídeo, né? Mas... Ele vai ter ido no banheiro, pô. Triste, triste. Tudo bem. Ó, eu sei que dá pra quebrar isso aqui. Ah, não. Não sei não, na verdade. Deixa eu falar. Eu sei que dá. Esse aqui dá pra esculpir, ó. Vamos esculpir nele, ó. Ó, mais um. Mais um, mais um. Mais um. Mais um. Ó, fizemos o logo do redstone. Esse aqui dá pra quebrar, tá ligado? Não, dá pra quebrar não. Esse aqui dá pra quebrar, ó. Eles só acendem esses cristalzinhos. Deixa eu testar aqui. Eu acho que melhor... Eu fiz merda aqui. Tá, eu vou fazer isso aqui. Beleza, fiz isso aqui. Porque eu vou tacar esse aqui e já vai começar dando 3 de dano e ele ainda aguenta... Vai se curar, né? Beleza, esse aqui não quebra, tá, galera? Tá, beleza. E, ó. Eu puxo aqui, ele... Tipo, puxa, cara. Tem como puxar isso aqui. Tá. Pra ver se ele tá de mal comigo, ele não quer puxar. Vou matar esse aqui, né? Tá. Peraí, mano. Dá pra puxar essa coisa aqui. Só isso que o Milenio tá pra fazer. Tá? Ele puxou o remendo. Ok, então é um de pirata diferenciado. Ó, dá pra acender esse esqueleto, tá ligado? Aqui dá pra acender esse... Esse bodega aqui, ó. Talvez tenha mais alguma coisa que tenha pra acender, que eu não tô ligado. Tá, beleza. Voltou pro meu turno, né? Tô boiando aqui. Tá, vamos fazer isso aqui. Eu tô tentando descobrir, tá ligado? Não, 0 barra 4, vai. Outra guerra de piratas, até que, né? Ele só fica zangado quando eu... Olha. Esse aqui eu não sabia, não. Olha, esse aqui eu também não sabia. O que é agora? Passou. Só quando eu mexo na cabeça dele, a gente vai se preocupar. Tá, beleza. Ok, vamos jogar isso aqui. Ou é melhor jogar isso aqui? Acho que é melhor jogar isso. Beleza. 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 Vamos ver se vai fazer alguma coisa que eu vou fazer aqui. Esse cristal acende. É. Aqui, ó. Pega fogo, mas pega. Olha, isso aqui era novo. Eu nunca tinha acendido mais de uma vez, eu acho. Ah, esse eu clico, eu não vou dar nada. Apaga agora. Olha que interessante, cara. Depois ele apaga. Um vai expor, vai vir depois, né? Não, apagou? Não, ainda não. Tem uns requisitos. Uns requisitos. Res requisitos. Então, vale a pena eu comprar cartes aqui. Esse bicho com esse bicho que mata o meu, né? Então, acho que é melhor atacar isso aqui, ó. As scissors, as scissors. Beleza? Vamos aqui clicar de novo. Olha só, verde, mano. Que louco. Eu não sabia desse daí. Isso é novo. É, aqui não tem se eu ativar os dois. Verde, azul, nada. E aqui, se eu bato aqui, não acontece nada. Aqui também não, tá? Já tentei. Tô explorando aqui o cenário. Tô achando interessante o cenário aqui. Só dá pra quebrar um lado. Aqui não dá pra clicar em nada. Opa. Tá. Deixa eu ver aqui no canto. Ah, parece que não. Nossa, eu clico uma vez nele e fica pistola. Ele vai ficando pistola, ó. Vai ficando pistola. Você viu que o olho dele ficou bem... Vai ficando pistola, fica pistola. Tá, vamos clicar aqui pra ver aqui. Pô, vai vir agora. Perdi de novo. Perdi, já vi, mano. Ah, tem que esperar acabar. Olha que interessante. Interessante. Caraca, moleque. Ainda bem que é um guerreiro de piratas, mas... Demorado, né? Porque esse meu deck aqui realmente é demorado mesmo. Então, eu ganhei no final. Ó, azul. Tá, e azul com azul. Será que faz alguma coisa especial? Não, não fica mais forte, não... Nadia. Ah, eu vou cair. Ah, eu vou cair. Ah, eu vou cair. Tá, vamos fazer isso aqui. Isso aqui, acho bom também. Beleza. Reduzi aqui o custo em quatro, né? Um, dois... Não, em cinco. Não, a casa custa dois. Reduziu o custo em cinco. Vamos ver aqui a cor... É, parece que é só isso mesmo, galera. Eu pensei que se eu clicasse aqui demais, ele ia cair, quebrar isso aqui, mas não. Pelo visto, não, né? Travou? Não. Não, tá, poxa. Esse bichinho eu não gostei não. Gostei não. Boa que eu vou usar aqui na cabeça de raios. Nossa, estou tomando um dano fabuloso, hein? Vamos usar isso aqui. Tá? Vamos ver, dependendo é que eu uso isso aqui, dependendo. Vamos ver como é que ficou. Não, nem vou precisar usar, beleza? Eu joguei algum elemental? Não joguei, né? Então vamos jogar isso aqui pra... Ativar os elementais. Ok, assim... A longo prazo eu tô ganhando, tá ligado? Porque o recurso dele de comprar a carta e tal, você tá acabando, né? Talvez ele tenha pegado uma arma não, pra ele ter que abrido tudo aí. Não, pelo visto, não. Por que eu tiver não? Se não, eu já vou provocar, beleza? Tá? Vou jogar isso pra ativar o Kalinus, né? Pra me jogar ali no prazo do turno. Eu pretendo jogar ali no prazo do turno. Beleza. Tá, eu não sei se eu... O que eu vou usar com o Kalinus aqui? Posso causar dano na face? Posso recuperar a minha vida? Acho melhor recuperar a minha vida, né? Então eu não vou jogar o Kalinus. Porque eu posso jogar outras coisas melhores aqui. É, ó. Tem tanta coisa, assim, né? Jogar o... Alarky. Alarky. Tá, eu também jogo o Kalinus. Ô, meu Deus, o amor. É comum, Ativar em Sustis. Sabe não? Sim, em Antigame eu já vou ganhando. Mas pra final do jogo, esse deck é pesado, né? Eu sei nisso aqui, cara. Achei bonito, achei bonito. É como matar insetos. É como matar insetos. Bonito, bonito. Beleza. Pelo que eu sei até agora, é só esse mesmo cenário, né? Eu queria poder quebrar esses cristalzinhos, ó. Tem em todo lugar. Ó, aqui. A gente só acende aí. Ó, esse aqui dá pra quebrar. Esse aqui também... É pouca coisa, né? Que tá mudando. Ó, deixei aqui pro nada. Ó, Zé, que se eu ativar o dragão, ativar esse negócio aqui, ativar aquele azul, vai dar algum efeito? Vem o azul, não. Não veio o azul, cara. Deixa. Olha, se eu ficar clicando várias vezes, o que acontece? Um monte de nada. Só fica uma luz, assim, né? Foto. Vou ver, clicar de novo. Ficou vermelho. Ficou vermelho pra dar nada também. Ficou vermelho pra dar nada também. Ficou vermelho logo. Vou pra 30. O cabal resolve! Tá vendo? Adépto do cabal. Será que ele ainda pretende? Ah, ele tá pretendendo jogar. Aí ele vai arranjar uma briga, tá ligado? Sobra 1 barra 1. Pra menos eu tenho como me recompote, né? Se ele não fazer nada aí, eu ganho no próximo turno já. Eu tenho 13, 14, 15, 16, 17, 18, tem 18 danos, caraca, tem 18 danos, ele vai ficar vivo por 1, deixa eu contar de novo, tipo, 4, 5, 5, 5, com 13, 18, 18, tem exatamente 18, vai ficar com 1 de vida, se ele só poder heróico vai ficar com 3 de vida, caraca moleque, que dia que é isso, só no pagardinho, ele tá me deixando com raiva, olha só, tipo assim, ele tá tentando me deixar com raiva, né? Mas eu sou uma pessoa paciente, só quero ir no banheiro fazer o número 1, trazer a desenvolver esse assunto com o vídeo, olha, tem um gelo aqui, como se tivesse derretendo, cara, se tivesse derretendo ou congelado, ou 2, né? Congelado, derretendo, se tivesse congelado, eu tô derretendo. Só no pagardinho, só pra relaxar, só, acho que dá pra quebrar? Não, não dá não, eu tirava que aquele dele dava pra quebrar. Uau, incrível. Tá, eu consigo ganhar deles por causa disso aqui, olha. Entendeu? Esses 3 de dano aqui, olha, vão ser essenciais, além da minha garra em de jade. O cabal resolve. É como matar insetos. Bem jogado. Bem jogado. Aí, 20, olha, vamos ver quantos... 17 com 2 estrelas. Aí, 17 com 2 estrelas. Beleza, ganhei. Maravilha, bom que tá funcionando esse deck, né? Cada alguém que quiser usar, já mostrei ele. Tem 24 minutos de vídeo, o tempo de abrir um pacotinho, né? Já vai ser bom. Ah, não tá liberado os pacotinhos, tá, galera? Só avisando. Os pacotinhos não estão liberados ainda, pra abrir o do Cavaleiros do Trono de Gelo. Vou abrir esse aqui, né? Que eu tava guardando. Então, eles vão tendo ouro, bastante ouro. Tem ouro pra caramba. Olha só, eu uso esse cara no meu deck de... Usava, né? Que eu não uso mais o deck de guerreiro, um guerreiro pra alocar. Usava esse cara aí. Ok, eu tenho como comprar 30, 30 pacotes. 30 com 3,33. Ok, eu tenho que completar essa missão hoje, vai dar pra comprar o meu pacote, vai. Vai dar pra comprar 32. 32 com 3,35. Acho que até lançar a expansão, eu vou poder comprar uns valentos pacotes. Pacotes. Então é isso, galera. Quem gostou do vídeo, clica com você comendo o botão de curtir no Facebook. Inscreva-se no canal, percebeu os meus novos vídeos e compartilhe o que a gente espera com a nossa receita e com os conhecimentos de tratamento de conteúdo. Falou, F10s.